Fred Silveira tá acompanhando um festival de comida, né? Ele tá naquele lugar que ele mais gosta, né? Ô Fred, que prato é esse aí? Coisa boa! Rapaz, eu virei auxiliar de chapeiro. Você sabia que o Oluar já foi chapeiro? Pelo menos ele conta essa história, não sei se é verdade. Tô sabendo hoje dessa novidade, né? Você faz um desafio pra ver se ele vem, aprende a fazer yakisoba? Com certeza, desafio lançado, né? O Luar, você tem cara de quem faz yakisoba? Rapaz, eu acho que tem, viu? Porque as comidas que ele faz é muito boa, né? Ele falou que no tempo quando ele era pobre, ele fazia a chapa. Ah, então vai ser meio difícil de contratar ele de novo, né? Ô Luar, nós estamos nesse festival, meu amigo, que acontece sexta, hoje, sábado e também no domingo. E eu vim aqui, prepara um pra nós aí. Ô Luar, você já viu o hachi de goiano? Olha esse aqui, ó. É o que eu uso. Dá liguinha. É o que eu uso também, viu, parceiro? Com elástico, porque não dá pra comer esse negócio, não. Fred. Olha aqui, ó, prepara um pra mim aí, vai preparando um pra mim. Esse festival, pois não, Luar, estou te ouvindo, pode falar. Pede pra ele explicar o que vai no yakisoba, além do bacarrão. Quais são os outros ingredientes? Que é muita coisa, né? Exatamente, eu nem perguntei teu nome. Nagata. Nagata. Nagato, pode ser? Não. Não, Nagato não, não tá muito... Não, Nagata. Não pegou muito bem, né? Não pegou não. Nagata, Nagata, deixa eu te contar uma coisa. O Luar, você quer saber o que vai no yakisoba de verdade? Aquele verdadeiro, não é aquele genérico, não. Não, o yakisoba tradicional, ele vai... Esse meu aqui, por exemplo, é o que mais sai, que ele vai frango e filé mignon. Além das carnes, ele vai cebola, cenoura, repolho roxo, repolho branco, brócolis. O macarrão que a gente usa é um próprio pro yakisoba mesmo, que ele tem... Não é qualquer macarrão, não. Não, não é qualquer macarrão, não. É um macarrão próprio pro yakisoba que faz o diferencial. Agora eu fiquei sabendo, Luar, eu não conhecia, não. Ele disse pra mim que tem o yakisoba de piqui. Como é que é esse? Esse yakisoba de piqui, eu fiz ele pra um festival. Foi, até passou na Record também. Ele, do jeito que tá aqui preparado, ele vai a polpa do piqui. No caso, o frango, ele é temperado com a polpa de piqui também. E assim, é bem simplesinho de fazer ele também. Só que fica muito saboroso também. O Luar está pedindo um ao vivo, então você manda um pra ele. Com certeza, vou mandar aqui. Vai preparando aí, Luar. Qual que é a parte boa? Olha o segredo, ele tá falando pra mim. O segredo é esse aqui, o que é isso aí? Caldo de mocotó? Quase. Esse aqui é a tradição nossa já de família, já antiga. Deve ter uns mil anos mais ou menos esse caldo aqui. Esse aí tá velho, tá não? Tá, mas já foi renovado já, né? Vai o que nesse caldo, Fred? Tá tendo até com piqui já, né? Que caldo é esse, me explica. Esse aqui é o molho pro yakisoba, que é uma receita nossa de família já. A base dele é o shoyu, além do shoyu, ele tem mais uns ingredientes ainda. São secretos. Secretos. Não conta, não. Não, esse não, esse não pode revelar, não, né? O Luar está doido pra descobrir, porque ele tá montando uma loja pro yakisoba, ele quer saber o que que tem. Não, eu levo ele lá e vamos ver, né? Talvez alguns ingredientes eu revelo pra ele. Você vai estar aqui no festival também, claro. Com certeza. O Luar, ele vai preparando um pra gente aqui, enquanto a gente mostra pra você, olha só. Ô Luar, olha isso. Você que tá em casa, olha isso, ó. Esse aqui faz parte do festival. Só que além do yakisoba, que a gente tá mostrando, você pode abrir aqui pra... Como é seu nome? Gabriela. A Gabriela também vai estar aqui com pizza, Gabriela. Pizza de que é essa aqui? Essa aqui é a calabresa, né? Com bastante cebola, pra quem gosta. E a gente também tem a pizza de franca tuperi e a gente vai ter mais outros seis sabores. Você sabia que o Luar também já foi pizzaiolo? O Luar já foi tudo. Não, o pizzaiolo é o bate. Ele faz tudo, o Luar. Não, aqui ó, deixa eu te contar. Tem pizza, tem yakisoba. Joãozão, mostra ali, ó. Vai ter espetinho, tem hambúrguer. A galera que já tá preparando aqui, tá com a gente aqui. O que é que tem de diferença? Já que eu vou comer, você pode comer um pedaço? Pode, com certeza. Pera aí só um pouquinho que eu vou comer. Quem que fez o hambúrguer? A gente faz. Quem que faz, você? Isso. O que que tem desse hambúrguer de especial? O nosso hambúrguer é hambúrguer defumado. Ele acompanha pão, carne e queijo, o hambúrguer defumado. Rúcula e o tomate também defumado. Nossa, é hambúrguer de rico, né? É, não, não, ele tem um valor especial. Ele tem um valor especial. Você que faz a carne? Isso, a gente prepara o blend, né? A gente escolhe, a gente... Quem é blend? Blend é a forma que a gente monta o hambúrguer, né? A gente escolhe a carne. Nesse caso aqui, assém e peito. Assém e peito. Tá pronto. Ô Luar, olha o tanto que tá bonito. Você que fez a carne ali, meu filho? Agora, do espeto, a produção é nossa. A gente faz o espeto defumado também. Serve no estilo de jantinha. Arroz com alho frito, farofa de cebola, vinagrete. Rapaz, tá bonito. Ó, deixa eu mostrar pra você de casa. Olha aqui, ó. Olha o hamburgão, ô Luar, que vai ter aqui no festival. Deixa eu lembrar vocês. É um festival dois em um. Vou explicar por quê. Entrada gratuita. São vários parceiros. Tem música ao vivo. Ou seja, quem entra... Olha esse espetinho. É já que eu como a pizza. Pode tampar aí pra não esfriar. Pode tampar aí pra não esfriar aí, que eu vou mostrar agora. Deixa eu falar com... Olha quem tá com a gente aqui, Lolo. Menina, eu tô sabendo até que você vai gravar a DVD domingo, mas vai cantar esses dias aqui, Nila. Sábado é o meu show, né? Nila Branco. 25 anos, viu, Olorares? Você faz parte dessa história. Seu aniversário de 25 anos? É. Cada perna, né? Porque você falou que você faz parte dessa história, o Olorares só tem 25. Ah, ele mente. Que nem eu. Eu minto também a minha idade de vez em quando, viu, Olorares? Mas você tá certo, né? Não. Vocês são todos convidados para o meu show sábado no Teatro Goiânia. É gratuito, tá bom? É um show comemorativo de 25 anos de carreira. E domingo, eu estarei aqui representando o Festival Go Rock. Você sabe, são dois em um, né? Dois em um. Dois festivais em um. Eu estarei representando o Go Rock como uma das idealizadoras do Go Rock. Eu vou cantar também domingo aqui, olha só. Vou trabalhar bastante, hein, esse final de semana. Você consegue uma palhinha assim, só uma palhinha, rapidinho, não é muita coisa não, vai. Essa noite eu quero ir mais além, eu não devo nada pra ninguém. Essa aí é do tempo do Olorares. É atual, o Olorares, como se... Agora, ele dança até hoje. Você já viu o Olorares dançar? Não, nunca. É uma vassoura purinha, minha filha. Não dá certo, não, mas ele faz sucesso. Olorares, tá que nem eu, hein? Vamos fazer aula de dança, Olorares? Vamos. Agora, Olorares, me dá um pedaço dessa pizza aí, enquanto eu tô organizando. Pode tirar aí qualquer uma pra mim, se ela tá com a mãozinha limpinha, minha filha. Oi, Olorares, tô te ouvindo. A Nila Branco faz parte de uma geração de artistas que marcou uma época realmente aqui em Goiânia. Dá uma pedaço pra Nila aqui. E ela que viajou muito aí o Brasil, o que ela sente falta de Goiás quando ela tava morando fora em São Paulo? Quando ela tá fora, o que ela sente falta de Goiás, Fred? Ó, peraí. O Olorares, nós estamos invadindo a pizza da mulher. Até a Nila já pegou a dela aqui, ó. O Olorares tá perguntando, você que já rodou o mundo aí, o que você sente falta de Goiás? Você que conhece, já morou em tantos lugares. Olha, um dia eu resolvi pedir uma pamonha em São Paulo. Não, é diferente, né? Horrível, gente. Pior que a gente tem um paulista aqui do lado, tá de olho em mim aqui, ó. Mas ele sabe que é ruim, né? Pior que é. Ele sabe que é ruim. A melhor pamonha do mundo é a de Goiás. E sentia falta do piqui também, né? Eu só ia procurando nas lojas, daqueles piquizinhos em conserva, aquelas coisas. Acha não, né, irmão? É, hoje já acha, mas antigamente não achava, né? Eu sofria com isso, viu? Aí eu vim pra Goiás, pronto. Pronto, achou. Agora deixa eu falar com o organizador aqui que tá com a gente também, trabalhando muito, tá comendo a pizza aqui. Ele que é paulista e diz que lá realmente a pamonha é diferente daqui, a pamonha. Cara, eu não sei te dizer o que acontece, mas é muito emplastada. Daqui o cara mói o milho, né? Faz na hora, fica bem diferente mesmo. Agora ele fala assim, vamos bater um papo rapidamente que evento é esse, entrada gratuita, começa que horas? Cara, começa hoje às 17 horas até as 23, sexta, sábado e domingo. São 10 shows distribuídos em 3 dias, entrada franca. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que a gente trabalha com o conceito de economia criativa e compartilhada. Por isso que nós unimos dois eventos em um só, pra fazer uma coisa mais grandiosa pra população e com entrada franca. O evento tem a parceria da Prefeitura da Capital, Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Cultura, Zander, Fábio, meu amigo, saca? E a gente tá juntos aqui hoje pra fazer, levar cultura, diversão, arte, boa gastronomia pra toda a família, crianças são mega bem-vindos, animais também, o ambiente é todo coberto, climatizado, e a gente tem pratos que vai pra todos os bolsos e todos os gostos, entendeu? Musicais, hein, gente? Vários, ó, delícia de... Música de graça e comida aqui pra você comer à vontade aqui, pagando barato e acessível. Isso aí, delícia de comida e delícia de música, vem pra cá. Você acha que o Aloares vem? Tomara, né? Eu vou mandar o Cleitinho ir lá buscar o Aloares pra trazer. Ô, Cleitinho, mil grau, picareta, tá me ligando até agora, não consigo... Deixa eu contar, essa pizza sua tá bonita, me dá um pedacinho dela aí, espelada aí. O Aloares, deixa eu botar aqui, só pra encerrar, cadê o meu Aki Soba? Fred? Ah, tô te ouvindo, pode falar aí que eu vou comer, eu vou comer aki soba aqui, fala aí, bebê, eu tô te ouvindo. Você falou tanto, eu tô com água na boca aqui, a gente não falou o local que é o festival, onde que é e quais são os horários aí e quais os dias, repete pra gente. O que é isso? É, você... Você segura aqui pra mim, minha filha? Ô, Aloares, vem cá comigo aqui, ó. Enquanto eu vou comendo aqui pra fazer a inveja pro Aki Soba, ó, com a Aki Soba aqui pro Aloares, a gente falou, falou, só comeu e falou e não falou onde é. Espera aí, engole, engole, Paulista, engole, Paulista, engole. E aí, Paulista, conta onde é. É o seguinte, o evento é aqui no stand da FGR Incorporadora, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Tem estacionamento. Tem estacionamento, é gratuito, até o estacionamento, então assim, não fica fora dessa, a gente tem certeza que juntos nós somos melhores. Juntos somos melhores. Gente, obrigado, Aloares, ó. É só vir pro festival sexta, sábado, domingo. Pois não, tô te ouvindo. Eu quero ver se você sabe manipular os pauzinhos aí. Vai lá, compra, deixa eu ver. Gente, não tem um gafo aí, não? Uma faca, uma colher. Não, o Aloares quer ver. João, fecha aqui. O Aloares quer ver, peraí. Traz aí o gafo aí, se não der certo eu uso esse aqui, ó. Ó o seu, Lolo, ó. Tá pronto. Sério? Ele fez mesmo. Rapaz. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Esse trem não funciona não, moço, não vem não. Aí, ó. Palma, gente, eu consegui. Aí. Olha aí, Lolo. Fred. Só lembrando, então, gente, o festival acontece ali, né? Ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer, né? Como o Fred falou, entrada de graça, música bacana. Você pode levar até os animais também aí, quem tem animal, um pet aí, né? Vai passear aquela coisa toda pra você aproveitar. Nila Blanco, um beijo pra você. Época boa, né? Quando a Nila fazia sucesso aqui nos bares aqui. Depois ela deu uma subida, foi pra São Paulo, agora tá de volta aqui. Nila Blanco, um show imperdível, né? O show dela. Muito obrigado, Fred. O show dela é um pedagode.